A vida em um orfanato não é fácil! Eu não tenho amigos! Me deixem em paz! Eu tenho uma ideia! Vamos nos divertir! Quer brincar, Alexa? Eu gosto do seu urso! Você não aprendeu a dividir? Esse é o meu urso! Mas seu brinquedo favorito não pode ser palpado! É melhor se esconder em algum lugar! Estou tão cansada delas! O que há ali? Posso entrar? Tem alguém aqui? Ei, quem são vocês? Me responda! Não consigo ouvir! Então é isso que esse lugar é? Fábrica de Paz! Eu me pergunto o que isso significa! E se esse botão ajudar a resolver o mistério? Não funcionou! Ora, ora! Um tablet! E há muitos botões aqui também! Vamos resolver esse enigma! Ops! Acontece que há um alarme aqui também! Que azar! Mas o experimento da Alexa funcionou! Uau! A barra está limpa! Podemos relaxar! Deve ser um tablet super importante! Foi guardado por uma razão! Mas a Alexa vai pensar nisso amanhã! Pais ligados! É hora de levantar, filha! Querida! O café da manhã está pronto! Sem chance! Esses são os caras da sala secreta! Obrigada! Yay! Alexa tem uma família agora! E seus próprios pais! É hora de levar a Alexa para casa! Mas primeiro vamos nos arrumar! Talvez papai seja um astronauta! Todos do orfanato vão ficar com inveja! Mamãe poderia ser uma exploradora! Não, não se encaixa! Deixe a mamãe ser uma dama refinada! E papai terá uma roupa especial! Mas é tudo muito chato! Vamos encontrar outra coisa! Sim! Papai! Você vai ser super legal! Encontraremos algo adequado para a mamãe! Harmonia total! Ah! Isso é demais! Como você redefine isso? Vamos! Funcione! Funcionou! Deixe os pais serem os mais comuns! Aí vem a diretora! Olá! Viemos buscar a Alexa! Ela vai ser nossa filha! Sim! Eu concordo! Bem, vamos! Nossa nova casa está esperando! Abaixe o orfanato! Liberdade total agora! Você pode comer todas as batatas fritas que quiser! Mas a mãe não aprova! Uma criança deve comer saudável! Aveia? De jeito nenhum! Prefiro jogar videogame! Alexa! Você está falhando de novo! Você tem que fazer sua lição de casa! Eles são guardas! Mas a Alexa vai educar eles! Está decidido! Ela está dando uma festa! Estudando? Bom pra você, Alexa! Estamos muito orgulhosos de você! Que tal uma festa? Fora de questão, querida! Você tem que memorizar tudo até hoje à noite! O plano falhou! Não faria mal adicionar um pouco de curtição aos meus pais! Assim está melhor! Esse é o rei e a rainha da festa! Mamãe! Papai! É hora de conhecer os convidados! Vamos festejar até o Dona T! Uau! Você pode jogar videogame a noite toda! Ninguém vai proibir! Estou com você, garota! E é muito mais divertido jogar com uma líder de torcida! Eu vou mostrar como você faz! Cianças! Agora os adultos estão brincando! Ei! O que vocês estão fazendo? Tem alguma coisa pra comer? Refrigerante me deixa doente! Estou farta de batatas fritas! Afeia! Querida! Você tem que comer saudável! As batatas fritas são o alimento mais saudável! Já tive o suficiente! É melhor eu fazer minha lição de casa! Não consigo me concentrar! Filha! E a festa? Ainda não comemos todas as batatas fritas! Mas festeiros são uma péssima ideia! Agora vamos consertar! Excelente! Tudo está em seu lugar agora! Vão pra casa, crianças! O que você está fazendo aqui? Onde você vai, querida? Limpe isso! Que bagunça! Você tem que pagar por suas festas! Ei, garoto! Você não tem que ir pra casa? Vamos jogar, senhor! Não perturbe! Ótimo clima para um passeio em família! Olha! Um cachorro! Alexa, pare! Que cachorro bonito! Eu gostaria de fazer carinho! Filha! É perigoso! Vamos! Temos que ir à loja! Querida! Querida! Vamos colocar tudo na lista! Podemos comer batatas fritas? Não, Alexa! Talvez eles me deixem pelo menos pegar um refrigerante! Não adianta! Os pais são muito chatos! Vocês pediram! Estão alterando as configurações! Agora vocês vão ser legais! Parece que funcionou! Vamos verificar agora! Posso tomar um refrigerante? Claro, Alexa! Pegue o que quiser! Eba! Agora os pais são tão legais! Um sonho de infância realizado! Um carrinho cheio de lanches! Ah! É o mesmo cachorro! Podemos, né? Claro, filha! Ah! Ele é tão legal! O que meus pais tinham tanto medo? Mãe! Pai! Posso ir ao parque de diversões? Claro, Alexa! Ah! É tão incrível aqui! Essa vai ser uma aventura inesquecível! Vamos! E a bondade dos pais agora não tem limites! Precisamos compartilhar tudo com os moradores de rua! Até mesmo as batatas! Aproveite! Leve tudo o que você precisar! Posso ter brinquedos? Por favor! Claro! Alexa não vai se importar! Você não quer a chaleira? Obrigada! Você é tão legal! Até o videogame se foi agora! O que está acontecendo aqui? Me devolva meus lanches! Mãe! Esses são meus brinquedos! Querida! Seja mais gentil! Nem pergunte! Alexa definitivamente não vai desistir do console! Isso é meu! Não mais, garota! Bons pais não são nada além de problemas! Precisamos reiniciá-los! Eu quero esse tablet! Ah! Consegui! A bondade acabou! Querida! Quem são essas pessoas? Devolvam nossas coisas! E deem um fora daqui, ok? A casa está limpa agora! Que tal chamar a polícia? Eles vão descobrir tudo! Ah, não! E se eles descobrirem sobre o tablet? Mas é tarde demais! O policial está na cena do crime! Senhor, você vê! Fomos roubados! Não sobrou nada! Olha isso! Vazio! Continue, senhor! Estou continuando! Nós somos pobres agora! Não sei o que fazer! Estou ouvindo! Alexa não se separa de seu tablet nem na escola! Deixe-me ver! Isso é meu! Devolva! Quem está se divertindo aqui? Para o quadro, Alexa! Alexa? Por que você não guarda o tablet? Não! Ok! Resolva essa equação! Não é uma tarefa fácil! É tudo culpa da Ashley! Mas Alexa já tem um plano! Faça seus pais super inteligentes! E faça essa equação! Funcionou! Querido! Nossa filha precisa da nossa ajuda! E vamos começar construindo um teletransporte! De pão! Sem barreiras para um gênio! Eles até transformam pão em máquinas milagrosas! A escola é o nosso destino! Filha, estamos aqui! Agora vamos resolver essa equação! Querida, vamos fazer isso! Impressionante! Conheçam meus pais! Parem com isso! Mãe, fique calma! Só não fique nervosa! O que eu fiz? Pare! Só não me toque, ok? Ah, não! Não! Eles deram um zero à senhorita Emily! Pare! Saiam daqui! Problema resolvido! Você pode se teletransportar para casa! Alexa, parada! Você fica depois da escola para limpar! Oh! Esse tablet não é nada nem de problemas! Tudo está pronto para a transmissão ao vivo! Aqui vamos nós! Oi! Alexa aqui! Como vocês estão? Eu estou bem! E esse é um momento muito ruim para a mamãe entrar! Uau! Interessante! Alexa! Isso é ao vivo? Boa tarde a todos! Sou a mãe da Alexa! Mãe, não! Não mostre meus brinquedos para todo mundo! Mas mamãe gosta de ser blogueira! Ela está prestes a revelar todos os segredos da pequena Alice! Ok, calma! Eu preciso do tablet! E se a mamãe for popular? E desejo concedido! Mamãe agora é conhecida em todo mundo! E agora vamos fazer uma transmissão ao vivo! Alexa! Você não parece tão bem hoje! É hora de fazer direito! Vamos nos trocar! Bela roupa! Bem há tempo para a transmissão da mamãe! Tão feio! Querida, não discuta! Apenas dance! Olha! Mil curtidas em um minuto! Mãe! Curtidas não são o ponto! Querida, faça sua lição de casa, ok? Isso é popularidade demais! Redefinindo as configurações! Mamãe voltou a ser a mãe! Alexa! O que você está vestindo? Mãe, demora muito para explicar! Vá em frente! Você está indo muito bem! Não há uma única função interessante no tablet! Eu já tentei de tudo! Estou cansada disso! Agora isso é interessante! Super paz! Vamos brincar nesse modo? Claro que concordo! Vamos logo! Com capacete! Pra que eu preciso disso? A coisa toda é suspeita! O Flá vem nos pais! Eles parecem assustadores! O que eles estão fazendo? Destruindo o planeta, é claro! A curiosidade levou ao desastre! Filha! Estamos indo para o nosso planeta! Não! Eu quero ficar na Terra! Como se renincia? Ah, não! Acabou! Vamos voar? O que eu faço? Claro! Cosquinhas nunca falharam! Não entre em pânico! Eu só tenho que me esconder! Alexa, você está aqui? Mãe! Pai! Estou aqui! É bom ter vocês de volta! Vocês são os melhores! Olha! Super-heróis vieram à Terra! Papai! É tudo bobagem! Não se preocupem! Nem uma única palavra sobre o tablet! Ok? Más deatos! lire!